Oi gente linda, gente maravilhosa, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ótimo, gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para um vídeo intimidade, mas também utilidade pública, trouxe para vocês os perfumes que eu mais usei no meu pós-operatório. Sim, espero que vocês gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo? Vem comigo! Estou de volta, meus amores, que delícia, que saudade que eu estava de todos vocês, de todo esse carinho que vocês têm por mim. Para quem não sabe, para quem não me segue lá no meu Instagram, eu fiz uma lipoescultura HD na Turquia, está bem recente. Então eu dei uma sumidinha aqui do canal, porque na verdade ainda estou no processo pós-operatório. Estou aqui cheia de cinta, tá bom gente? Dei uma disfarçada só na parte de cima, com bastante dificuldade, porque ainda estou sentindo dor, estou meio incomodada de ficar muito tempo sentada, mas estava morrendo de saudade de gravar os vídeos e bater o nosso papo perfumado de sempre. Eu gostaria antes de tudo de agradecer a paciência de vocês, e para além da paciência, o carinho que vocês tiveram comigo e estão tendo comigo ainda no meu pós-operatório, que realmente está sendo bem difícil, bem dolorido, não é fácil. Eu não gosto de romantizar nenhuma cirurgia plástica, estética, mas a minha não foi somente estética, foi também por uma questão de disforia de gênero. E foi um sonho realizado. Então eu estou curtindo esse sonho, mas assim, com os pés no chão, e com bastante dor ainda, com alguns incômodos, alguns roxinhos aqui, ali, mas estou muito feliz, muito agradecida. E sempre digo, gente, todas as vezes que eu começo a sentir aquela dor que me incomoda, em vez de reclamar, eu agradeço, porque eu sei que é uma cirurgia muito cara, talvez muito inacessível para algumas pessoas, e eu tive a oportunidade. E sim, a minha cirurgia foi lá na Turquia, gente. E como eu havia dito, se vocês me acompanharam no Instagram, eu acabei mostrando algumas fragrâncias que eu utilizei bastante. Porque sim, amores, eu estava operada, mas eu estava cheirosa, porque eu não sou obrigada. Aliás, o meu médico, que é maravilhoso, sempre falava, você é a minha paciente mais cheirosa, e eu ficava assim, né, mais inchada do que eu já estava. Mas deixa eu contar uma coisa a vocês, um pouco desagradável. Eu tive muitas náuseas no meu pós-operatório, principalmente na primeira e na segunda semana. Na primeira semana, eu não conseguia sentir cheiros muito fortes, nem cheiros muito doces, e aquilo me nauseava, me dava tonturas, eu tive uma situação de desmaio. Então, assim, realmente os perfumes foram muito bem selecionados para aquele momento. Atualmente, estou na terceira semana de cirurgia. Então, o meu nariz já está voltando ao normal, o meu corpo já está voltando ao normal. E é também muito normal que isso aconteça em qualquer pós-operatório. Porque o nosso sistema olfativo fica, sim, muito sensível. Então, os perfumes podem prejudicar bastante a nossa recuperação. Por isso que é muito importante, quando nós estamos internados, ou vamos visitar alguém em um hospital, usarmos os perfumes bem leves, bem discretos, para não incomodar os pacientes. Porque o olfato realmente não está a 100%. Enfim, não vai ser um vídeo resenha, é só um vídeo curiosidade, mas, como eu também havia dito, um vídeo utilidade pública, porque esses perfumes aqui me ajudaram muito no meu pós-operatório a continuar cheirosa, a continuar muito feliz com os meus cheirinhos, mas sem agredir o meu olfato. Acho que vocês vão gostar. Vamos começar? Vem! Gente, falei demais, né? Mas tudo bem, eu estou morrendo de saudade. Quero bater este papo com vocês, um papo que é muito íntimo. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando só sobre a cirurgia que eu fiz, que foi a lipoescultura HD com lipoenxertia. Então, depois eu posso gravar um vídeo contando toda a minha experiência real, sem romantização, desta cirurgia. Vamos lá. Um dos perfumes que eu mais usei no pós-operatório é este aqui, o Versense de Versace. Interessante, gente. Aqui parece que eu não usei muito, né? Mas usei sim. É porque eu realmente borrifava poucas vezes, justamente para não me trazer nenhum incômodo. O Versense de Versace é um perfume que tem uma saída meio que alimonada, mas ele vai ganhando uma floralidade limpa, meio que esverdeada, levemente assabonetadinha, mas também um pouquinho mentolado. E esse mentolado meio que me ajudava, sabe? Em alguns momentos. Porque me dava um pouco de vigor, né? Me dava energia, porque eu fiquei muito sem energia no pós-operatório. Então é um perfume que fala de notas verdes, mas fala de notas cítricas. Ele é amadeirado de fundo, mas é um amadeirado, como eu disse, um pouco mais mentolado, talvez até mais aromático. Tem muito lírio e eu adoro a nota de lírio. Me faz e me fez muito bem. E tem aquele fundo de cedro, o cedro bem sequinho, que também é muito confortável ao meu olfato. Sem contar que é um perfume que tem cheiro de limpeza. Então usei várias vezes no meu pós-operatório. Mas não foi o que eu mais usei, porque confesso que eu não sou tanto dos frescores. Outra fragrância que eu usei demais. Essa aqui eu usei muito mesmo. Gente, acabei com um vidrinho pequenininho que eu tinha. Ele estava até aqui, mas já guardei para doação. Este perfume aqui, ai meu Deus. Naquelas noites de dor, né? De dor muito intensa. Eu gostava de passar também com moderação, né? Com parcimônia, para não exagerar. Porque ele me acalentava. Ele me deixava com uma sensação de carinho. Me confortava. Estou falando do Anfusion de Riz de Prada. Como eu havia dito, eu tinha um frasco pequenininho mesmo. Acabou, por quê? Porque eu usei bastante. Agora eu estou usando este frasco aqui enorme de 200ml. Bom, amores, este é um perfume que fala de íris. Uma íris adocicada. Uma íris atalcada. Uma íris com cheiro de neném. Com cheiro de pele limpa. E ele me ajudou demais da conta, gente. Que delícia de fragrância. Aliás, vou até passar porque ele me traz uma energia tão boa, tão positiva. Ai, cheiro tão de bebê. Então usei muito. Este eu usei bastante, tanto é que acabei com um frasco pequenininho que eu tinha. E agora vou usar este aqui. Provavelmente compraria um frasco, um outro frasco menor, porque eu gosto de levá-lo na bolsa. E super recomendo, gente. Claro que assim, com pouquinhas borrifadas, para quem trabalha em hospital, para quem vai visitar alguma pessoa que está adoentada. Porque o Anfusion de Riz tem um cheiro de acalento. É exatamente o que eu sinto e o que eu senti. Então se vocês gostam de um cheirinho de talco, um talco de neném, tem tudo para amar o Anfusion de Riz de Prada. Outro perfume que usei muito no meu pós-operatório e estou usando demais, é o Pink Pipi de Valentino. Esta versão, que é uma versão especial. Acredito que seja uma edição limitada, né? Dos perfumes Born in Roma. E gente, esta versão aqui é tão linda, tão maravilhosa. Espera aí, eu estou esquecendo de um pequeno detalhe. Considerações, borrifísticas. Gente, que delícia, que conforto. Eu sempre contei a vocês que eu fiquei apaixonado por este perfume. Inclusive, ganhei um backup e estou assim, mais do que feliz. Este é o perfume que fala de flor de laranjeira. E a flor de laranjeira é uma outra flor que me deu muita energia. Outro cheiro que me deu muita energia. Aqui ela está um pouco mais abonecada. Levemente assabonetada. Por quê? Porque ela tem nuances de baunilha, mas não é extremamente doce, tá gente? Porque como eu havia dito, eu não estava conseguindo sentir muitos perfumes doces. E eu fiquei chateada, né? Fiquei chateada, porque você sabe que eu sou dos dulçores. Mas este aqui, ele estava doce na medida certa. Ele tem cheiro de boneca nova, tá? É aquela flor de laranjeira abaunilhada, mas com toques cítricos. Meu Deus, que delícia de perfume. Como eu estou usando e como eu usei. Ó, baixou bastante. Eu tenho medo de acabar, porque é uma versão que a gente não encontra com facilidade, mas já tenho o meu backup garantido. Eu tive sim, amores, muita dificuldade com perfumes doces. E até hoje, aqueles perfumes que têm floralidade e dulçor ao mesmo tempo ainda me incomodam um pouquinho. Mas teve um perfume doce que eu consegui usar bastante. Não como eu queria, mas consegui usar várias e várias vezes, que foi o meu queridíssimo Prada Candy. Aliás, gente, não usei só o Prada Candy. Eu usei o Prada Candy, o Prada Candy Kiss, o Prada Candy Night. Porque são perfumes realmente mais leves, que na minha pele, eles têm um desempenho bem delicado, assim. Ah, e este aqui fala do caramelo, que é uma das minhas notas preferidas na perfumaria, mas de uma forma muito singela. É um caramelo com notas atalcadas. Acredito que tenha um toquezinho de íris, mas ele é muito almiscarado. Ele traz essa sensação de limpeza muito presente, né? E o dulçor, que não é só o dulçor do caramelo. É um toquezinho de baunilha, um pouquinho de benjoim. Mas, gente, ele não me incomodou. Claro que não, dei muitas e muitas borrifadas. Mas foi o único perfume tido como realmente doce que eu consegui usar no meu pós-operatório. Como eu sei que tem várias e várias formiguinhas que não abandonam jamais os seus perfumes docinhos, eu super indico o Prada Candy. Aqui na versão tradicional... Ai, porque foi a versão que eu mais usei. E como o meu olfato estava muito sensível, ele não ficou tão delicadinho como geralmente ele fica. Interessante, gente. O olfato da gente, quando está nessa situação de pós-operatório, fica muito mais intenso do que o normal. Então, por isso que algumas fragrâncias realmente eu tive que passar longe. Finalizarei com o perfume que eu mais usei no meu pós-operatório. Inclusive, foi o perfume que eu mais usei lá na Turquia. Porque eu fiquei por volta de oito a nove dias na Turquia. E aí eu usava muito este perfume. Inclusive, foi o perfume que eu usei no dia da operação, no dia seguinte. Porque eu sou dessa, não. Estou ali voltando a anestesia, toda nauseada. Cheia de dor, tremendo. E eu... Cadê meu perfume? Cadê meu perfume? Eu estou cheirosa. Eu estou cheirosa. E o médico, gente, ela é louca. Ela é louca. E meu marido está assim, tá, está cheirosa. Eu estou dando um passa-perfume, passa-terfume, gente. Vocês não têm ideia. Enfim, é um lançamento recente que ganhou o meu coração. E é interessante. Porque a primeira vez que eu o senti, eu fiquei meio em dúvida, assim. Depois, com o tempo, eu fui amando este perfume de uma forma tão absurda. Que hoje, eu o amo tanto. A ponto de ter backup. E a ponto de todas as vezes que eu o sinto, eu lembro lá da Turquia. Estou falando do Musc Nude, de Narciso Rodrigues. E tenho certeza que vocês que me acompanharam no Instagram, viram que eu usei muito. Aliás, olha aqui, já é quase na metade, né? Porque realmente é um perfume muito limpinho. Então, aqui é um perfume floral. Nós estamos falando de flores brancas, principalmente a flor de laranjeira. Um pouquinho de jasmin, mas também rosas. Aquelas rosas almiscaradas e limpinhas, típicas de Narciso Rodrigues. Mas ele tem um toque meio especiadinho, assim. E para o meu nariz, lembra muito o cheirinho de canela. E a canela é um cheirinho que agradava o meu olfato enquanto eu estava ali no pós-operatório. Então, este perfume... Ai, que cheiro bom! Me agradou muito. E ele é bem assabonetado, tá, gente? Diferente dos outros Narciso Rodrigues, eu o acho mais assabonetado, mais picantezinho. Mas muito delicado. E aí eu deixava aquele cheiro de pele limpa, né? De gente que acabou de sair do banho. E eu lembro que as primeiras vezes que eu tinha que fazer aquela caminhadinha, assim. Eu caminhava no corredor do hospital. As enfermeiras falavam, meu Deus, como ela é cheirosa, como ela é cheirosa. E tudo isso em inglês, né, gente? Porque turco não dava. Turco, definitivamente, eu não conseguia aprender. Mas, enfim, este aqui foi o perfume que eu mais usei no meu pós-operatório. Agora, confesso que dei uma paradinha. Acho que eu cansei um pouquinho o meu olfato do musk nude. Tem resenha completa aqui no canal. E, gente, se vocês puderem conhecer esta versão, conheçam. Porque é uma versão mais jovial, mais delicada dos perfumes de Narciso Rodrigues. Eu diria até mais princesa mesmo, sabe? Ai, gratidão. Este perfume aqui me ajudou demais. É isso, meus amores. Mostrei a vocês, então, aqueles perfumes que eu mais usei no meu pós-operatório. Que ainda é um pós-operatório, porque estou com a cinta, né? Tem alguns pontinhos aqui ainda. Estou fazendo um sacrifício, assim, para poder gravar o vídeo para vocês. Mas, tudo isso em agradecimento. Porque foram tantas mensagens lindas. Eu não sabia que eu era tão amada. Eu não sabia que vocês gostavam tanto de mim, né? Para além da perfumaria. E, eu não sei, eu acho que resgatou algo em mim que eu precisava sentir. Que é essa sensação de ser amada. E quem é que não gosta, né, gente? Eu percebi que eu tenho muito mais pessoas que gostam de mim, que gostam do que eu sou, que não se importam com o que eu sou, do que pessoas que falam mal, pessoas que são invejosas. Então, assim, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tenham ainda um pouquinho mais de paciência. Porque eu estou aqui sentadinha, mas eu estou sentindo uma dor. Ó, eu tenho que ficar me movimentando, assim. Porque algumas regiões do corpo ainda estão muito sensíveis. Mas, na medida do possível, eu volto a gravar os vídeos para vocês. Obrigada, gente. Me acompanhem lá no Instagram. Aqui embaixo eu deixo sempre o link. Porque no Instagram eu acabo mostrando um pouquinho mais do meu dia a dia. E vocês ficam a par, se, claro, for do interesse de vocês. No mais, um beijo. Um beijo muito especial. Um beijo de agradecimento por todo o carinho. E agradecimento porque estou aqui vivo, feliz, grata. Porque eu tive a oportunidade de fazer uma cirurgia que, para mim, como eu havia dito, é muito mais do que estética. É uma questão de disforia de gênero, né? Então, é isso. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.